É isso mesmo, Daniel. Nesse mês de outubro que está começando o posto do EAP Central aqui de Caxeira do Sul, começa com uma atividade especial neste sábado, durante o dia, destinado à questão da saúde da mulher. Para a gente falar um pouquinho sobre a importância deste serviço, desse mutirão, digamos assim, doutora Candice com a gente. Doutora, qual a importância realmente da telespectadora que nos acompanha atentar para a sua saúde e buscar o exame preventivamente. Boa tarde. Boa tarde. O outubro rosa é um mês que a gente dedica principalmente à saúde da mulher. Então, existe uma facilitação dos exames, principalmente de mamografia, e a gente vai fazer um mutirão aqui da coleta do preventivo do colo do útero, que são os dois exames que ajudam a gente a pegar as lesões antes que elas se encontrem em um estado mais avançado, fazendo com que isso diminua a mortalidade e sendo um benefício geral para a população, mesmo para pacientes que não têm nenhuma alteração, que não têm nada. Às vezes é o momento que elas tenham o primeiro contato com esses exames, podendo se inserir também aqui dentro do nosso serviço de saúde e fazendo com que isso a gente consiga dar continuidade aos tratamentos na saúde da mulher. Que idade a mulher deve se atentar para começar a fazer esses exames? O preventivo do câncer do caldo útero é recomendado a fazer a partir dos 21 anos, para aquelas pacientes que já têm atividade sexual, e a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos. Depois a gente vai vendo qual é a quantificação, se elas continuam fazendo a cada dois anos, aí depende de histórico familiar e tudo isso. É sempre importante se atentar que pacientes que já têm histórico familiar de câncer, seja ele de câncer de útero, mama, ovário, elas devem sempre procurar essa avaliação o quanto antes, para que a gente possa ir estar orientando e encaminhando qual é o melhor momento de fazer o exame. O importante disso tudo, doutora, é a questão de sair na frente, de repente se tem algum problema, pegar no iniciozinho e tem mais possibilidade de cura. Exatamente. Na verdade, a mamografia é o exame padrão ouro, para a gente conseguir pegar principalmente as lesões muito pequenas, que na maioria das vezes, se a gente consegue avaliar essas lesões bem no início, elas têm uma chance de praticamente 100% de cura. Então, por isso que é tão importante a gente fazer os exames da mamografia, que fazem com que a gente consiga ter uma sobrevida melhor e tudo isso, antes mesmo da gente perceber o nódulo na mama, antes mesmo da gente conseguir palpar esse nódulo. Por isso que é tão importante esse exame e por isso que tem todo o mês dedicado a esse tipo de prevenção da mulher. Doutora Candice, obrigada pela participação. A gente falou sobre a importância dos exames e eu vou passar aqui agora para falar com a Patrícia sobre como vai ser esse dia de mutirão. Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Helena. Sim, estamos nos organizando de uma forma bem consciente, né, nesse mês de outubro, que é a conscientização do câncer de mama. Então, sábado, nós teremos um grande mutirão aqui na EAP Central, juntamente com a SF Fátima, das 8 às 16 horas, para fazer esse rastreamento dessas mulheres que necessitam fazer o exame de mamografia, o exame papanicolau, o exame do preventivo. Bom, qual é o público-alvo? Tu mencionou aí e as mulheres de outros bairros já se perguntam, eu também posso ir lá fazer exame, eu também posso agendar esse exame, e aí? Neste momento a gente vai fazer os exames para quem está cadastrado na EAP Central e no SF Fátima. Tá, a partir de que horas o atendimento? 8 horas da manhã, sem fechar o meio-dia, até as 16 horas. É preciso o agendamento? A gente pede que, se possível, agendar, mas também no dia a gente vai fazer o serviço de livre demanda. Como é que vai ser isso aí? Que tipos de exames vão ser prestados aqui? Qual é o acesso que a mulher vai ter aqui durante o dia? Porque vai ser um dia especial, né? Não só de exames. Exatamente. A gente vai fazer o colimento dessas mulheres com orientações, tudo o que envolve a saúde das mulheres, conforme a demanda e a necessidade dessas mulheres, e a coleta do preventivo e, quando necessário, a mamografia. Bom, a gente percebeu que vocês estão encarando essa atividade como algo bem especial, diferenciado, tanto que já tem até uma decoração em toda a unidade para recepcionar essas mulheres. É, esse trabalho foi feito pela Acadêmica de Enfermagem da Ubra, né, que vem nos dando um apoio excepcional. Então, a gente também traz o enfeite, não só como chamamento, uma forma de alegria também, de acolhimento, né, para essas mulheres. Chamamento, então, para as telespectadoras que nos acompanham para esse dia de mutirão de saúde, digamos assim. 7 de outubro, sábado, das 8 da manhã às 16 horas, na IAP Central, Rua Conde de Porto Alegre, 1271, próxima Praça da Matriz. Tá bom, feito o convite, então, feito o chamamento, aquele detalhe que a gente falou lá no início, né, Patrícia? Sair na frente, né, se prevenir, fazer o exame, se precisar de tratamento, tem possibilidade de cura e tem toda a assistência prestada pelos serviços de saúde. Daniel, volto contigo no estúdio. Daniel, volto contigo no estúdio.